Eu não sei se está claro, mas assim, eu não sei se eu consegui deixar claro nesse verbete, mas existe uma teoria, é a teoria das tonalidades afetivas, que eu acho que... Você ia perguntar isso, né? É, tá, é aqui, ó, teoriologia, a primeira linha, a teoria do desenvolvimento das tonalidades afetivas e paraafetivas. Então, ela diz respeito a isso que eu estou comentando aqui. Vamos lembrar, como é que a criança, né? A criança do ponto de vista afetivo. Afetivo. Vocês lembram daquela condição da família dinossauro? Não é a mamãe? Vocês lembram disso? Década de 80, né? Vocês vão... 90? Declarar a idade de vocês, né? Quem... 90, né? Quem tem mais de... que é a partir de 30 sabe qual é. Do Baby Dino, isso. Vamos estudar, consciencialmente, aquela figura ali. O Baby Dino, ele não vivia numa dualidade emocional. É mamãe, ou seja, eu amo. Não é mamãe, eu odeio. Não quero saber. Não é isso? Por que isso fez tanto sucesso naquela época? Porque isso mostra de forma muito profunda como é a infantilidade afetiva. A criança é assim. Gosto, não gosto, né? E realmente o bebê, a criança, desde... em todas as culturas, ela demonstra mais ou menos cinco tipos de emoções básicas, né? Alegria... seis, né? São as emoções básicas estudadas aí pela psicologia, pelo... o Ekman, né? Ele estudou a questão das expressões faciais. Então, são seis emoções básicas, que manifestam em qualquer cultura, né? E a questão da alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e surpresa. São essas seis. Então, olha, a pessoa nasce, a consin, nasce com seis, vamos chamar de teclados. Ou, você pode chamar como uma escala de música, você pode usar, fazer uma analogia com cores, né? Mas surge... tem um teclado de seis notas musicais. Tem a alegria, né? Tem a alegria, tem a aversão, tem essas condições, essas seis aqui. Com o tempo, o adulto, ele complexifica esse teclado, vocês concordam? Ele começa a desenvolver, por exemplo, empatia, gratidão. São emoções mais complexas. São emoções, mas são... eu quero chamar de afetividades mais complexas, né? O binômio, a admiração, a discordância, que existe um artigo que eu recomendo para todo mundo, a professora Rosa Nader. Então, assim, tem essa condição da complexificação gradual. A partir do momento que o adulto se torna um adulto afetivo, ele passa a ter mais... o teclado dele de manifestações, para poder tocar música, começa a ficar cada vez maior. Então, isso é um desenvolvimento da adultidade afetiva. O que acontece? Essa mesma condição tem uma contraparte parapsíquica. A partir do momento que a gente assume que o parapsiquismo é íncito, está intrínseco à natureza humana. A pessoa pode, sim, manifestar no início da inexperiência parapsíquica, quando ela é mais infantil, ela tem menos experiência, ela pode apresentar um medo de consexo, ela pode, por exemplo, acabar ficando assediada por iscagens, que fazem parte do processo multidimensional. A pessoa pode ter, por exemplo, congresso sutiles por conta de uma carença sexual. Então, assim, são várias manifestações de infantilidade, não afetiva, mas paraafetiva, por conta dessas interações parapsíquicas. Aí já não é mais o conteúdo afetivo, não é o psíquico, é o parapsíquico. E, ao mesmo tempo, a pessoa pode começar a treinar, treinar o seu parapsiquismo para aumentar o seu conteúdo, a natureza, qualificar a natureza do seu universo psicossomático, e ela começa, por exemplo, a desenvolver um nível de afetividade mais transcendente. Então, por exemplo, é o que a gente chamou aqui na parafatologia de, por exemplo, para admiração. A para admiração, a para gratidão, a para serenidade, o senso lúcido de para humanidade. Então, a pessoa começa gradativamente a desenvolver e complexificar as tonalidades afetivas, desde um início mais infantil, que geralmente é mais de pedindo para si, é mais de carência. A criança, ela tem isso, ela é mais dependente, ela pede para si. E ela vai complexificando, dinamizando e variando essa condição para um componente, para um componente mais adulto. Tanto do ponto de vista afetivo, mas para afetivo também. Ficou claro? Agora, em fatologia, página 30, oitava linha. Aborde, por favor, o equívoco teático entre autocontrole e frieza. Sim, isso daí é o que a gente estava até mencionando antes. A pessoa pode confundir, olha, autocontrole, dentro do que a gente está colocando aqui, é uma condição homeostática, e frieza é uma condição patológica. Então, a pessoa pode, como eu estava retomando aí, como eu estava colocando, a pessoa pode confundir a condição de um autocontrole com uma frieza em relação aos outros, ou a si mesmo. Então, é muito importante a pessoa ter o evolucente, ter por escrito, ter o claro na cabeça dele, como ela vai diferenciar algumas condições aproximadas. Eu acho que isso são os grandes macetes para a pessoa desenvolver autoconsciência e terapia. Aquelas condições que são aproximadas, que podem ser uma pegadinha de diagnóstico. Então, por exemplo, como eu vou diferenciar minha autorrepressão para da minha, do meu autocontrole, minha autovigilância cosmoética? Como eu vou diferenciar, por exemplo, o sobrepairamento de uma frieza, um distanciamento afetivo ruim? Ó, o sobrepairamento, você não perde a troca afetiva. A frieza, o distanciamento afetivo, você perde a troca afetiva, você fica encapsulado, você não se importa com o outro. É diferente. E a pessoa, é importante a pessoa ter traçado na sua, no seu prontuário pessoal, consciência ou terápico, como é que ela vai diferenciar? Peraí, eu sou frio ou eu sou uma pessoa que sobrepairo? Ou um pouquinho dos dois, de acordo com o meu temperamento? Porque é comum a pessoa ter um pouquinho dos dois, às vezes. Então, tá, se eu estou, por exemplo, com traços de deixar aquela pessoa para lá, não quero nem olhar para ela, aí eu me sinto melhor quando eu estou na mesma sala que essa pessoa, e finge que essa pessoa não existe, isso, obviamente, é porque você está com desafeto, com a desafeição. Isso não tem nada a ver com distanciamento afetivo cosmoético. Então, olha, é essa condição, autocontrole e frieza. Frieza, como é que você prefere que essa pessoa não esteja perto de você? Você prefere que essa pessoa, por exemplo, não seja nem minha senhora? Como é que você se sente ao ouvir o nome dessa pessoa, essa pessoa ser citada, essa pessoa chegar? Isso é assim, é, dá para ser simples, mas, às vezes, a gente sofistica os nossos sofismos, as nossas maneiras de nos percebermos. Então, assim, é isso que é importante. O autoconsciência do terapeuta, o evolucente, tem por escrito as pegadinhas dele mesmo. Ele está sendo reprimido ou ele está sendo discreto? Não, eu sou uma pessoa discreta, é a pessoa toda encolhida lá, encolhidinha lá. Então, assim, eu estou sendo tímido ou estou sendo não sei o quê, ou estou sendo elegante, discreta? Então, são esses paradoxos, né, ou essas sutilezas, talvez sejam mais adequadas, essas sutilezas que é importante o evolucente saber diferenciar na prática, quando ele está sendo um, quando está sendo o outro. e aí Legenda por Sônia Ruberti